O Fost tá trepando de cima da carroceria do caminhão dele, Fost. Vai escuregar, hein, Pia? Eu escorreguei aqui, ó. Eu tava fazendo negócio com o alemão aqui e aí deixou escorregadinho aqui o chão. Eu caí. Alemão! Eu não sei entender, alemão. Alemão! Eu tô só por ti pra arrancar seu cabaço. Não posso, tem que arrancar a bergamota. Valeu, meu irmão. Beleza, hashtag bergamota. Agora falando em questão de trabalhar, né? Piazada, olha só. O alemão, tu viu os caminhão que o Fost pegou e configurou pra nós ontem, cara? Rapaz, ficou doido, cara. Até a suspensão ar aqui na frente. Ele botou do jeito dele, né? Olha só, a rosinha, cara. A rosinha. Até eu esqueci de mostrar pra Piazada. Se tu pega e se tu entra aqui, ó. Peraí, por que que não quer entrar? Esse aqui mesmo, vai. Qual que é a tecla? É N? N que tá ligado aqui? Aham, olha aí. É. Perto de volta. Caralho, ô, ô, ô. Namorão, perto de volta aí. Vai. Mais dois. Esse barulhinho aí é o barulhinho que faz com o tiro do lemão, cara? Ah, sai embora. Vamos deixar isso tudo arqueado, tudo debaixado. Ah, e Foch, esses negócios que nós vamos carregar hoje, Piaz, isso tá desde aquela vez, quando nós estávamos aqui trabalhando, cara? Caramba, tá bem estragado. Ô, pessoal, na moral, vem cá. Ó, lá vem, lá vem. Você sabe qual que é a diferença? Não, não, desliga a lanterna e vai lá longe. Se você tiver a diferença, você tentar descobrir qual que é a diferença desse fardo aqui com eu, cara. Quer carregar o fardo nas costas? Tá louco, nas costas. Ô, por que que tem esse daqui? Por que esses aqui, eles estão desplacificados? É que nós chegamos aqui, apertamos o R, acho que, ó. Aperta a R, desplacifica. Eu sabia que ele tirava... É igual a silagem normal lá, dos BGA. Aham. E tu ir em todos eles aqui, apertar e vai tirar o plástico todos eles. Não sabia. Vamos lá, então. Quem é que vai organizar? Será que não é tira ou vamos deixar? Eu não sei, vocês que tem esse costume de tirar e deixar aí, ó. Sai daí, moça. Aperio era do teclado do outro PC, o burro. Eu não queria ir, véi. Eu gostei desse nome escrito aqui na carroceria, ó. É verdade, ó. Jesus, cara. Ah, ó. No caminho que eu trabalho, eu quero colocar um adesivo. Tu tá ligado aquele que eu tenho aqui no painel do PC, essa? Ah. A face de Cristo, eu quero botar um igualzinho aquele lá, só que no para-brisa, cara. Ah, vai ficar bonito, né? Pô, fica a máscara. Depois vamos mandar uma foto aí pra vocês verem como é que é. No Volvo FH que tem ali, que tá minha logo na frente, tem a face atrás, né, Fabio? Atrás? Deixa eu ver aqui. Tem, tem, tem. Deixa eu ver qual que é a face que você tem ali, peraí. No FH12 lá? Isso. No FH do alemão. Ah, aquele moda lá foi feito tudo. Ih, como é que fala, alemão? De... Ah, como é que fala? De exclusividade lá? Como é que fala o nome? Vip. Fugiu. Não, não é aquela ali, alemão. É outra. Mas é top, né? Aham. Aquela que eu tenho ali também é muito tesão, cara. Aham. Será que vai dar uma carinha baixa pra cada um? Vai, né? Vai sobrar ainda. Ah, esses FHzinha antigão, né, cara? É lindo, né? Eu acho massa esses FHzinha. Oh, mas esses fardos aqui são grandes pra essa carroceria, cara. Não vai caber. Tá, tá entrando aí, pô. Tá, pega. Tô preso aqui na carroceria. Cabe dois ou não? Ah, será? Aqui. Cabe dois que eu tenho aí? É louco. Não, defesa. Será que vai dois ou não? Assustar outro. Se cabe dois, tá aí o Fabinho, aproveita. Mano, não vai caber daqui. Só se eu ficar fora do lado, né? Se ficar um pouquinho pra viradinha pra fora, é capaz dele. Ó, peraí, peraí, carma aí, pesado. Carma aí, dedo. Eita, peraí. Nem sei nem o que eu fiz. Nossa, descarguei tudo aqui, mano. Dei uma travada aqui, daí o meu personagem não se mexe. Ele ficou preso. Normal, normal. Peraí, deixa eu tentar pegar aqui, peraí. Peraí. Aí. Eu vou estar cansando o outro aí já. Aham. Eu acho que se vocês deixarem um pouquinho ali pra fora, cara, que dá de pôr a dois, ó. Ó, saco, serve. Como eu botei no meu ali, ó. Deixa eu ver quanto botou. Aí. Alemão. Boa, boa. Aí dá pra vocês pôr a dois, Farda. Ó, saco, peraí, pesada. Peraí, pesada. Eu acho que vamos fazer até diferente. Porque pensem comigo. Não vai ter suficiente pra carregar os três caminhões e botar assim, ó. Se nós fossem botar, era só deitado. Assim, ó. De ladinho? Deitado, assim, ó. Tipo umas linguiçinhas no meio. É, só no meio do caminhão, assim, ó. O que vocês acham? Poxa, fica legal, fica legal. Não ia ficar pra ar e a carga ia ficar legal. Ou eles de pezinho também. Acho que ficou bonito, cara. Acho que deitado ia ficar mais estilo mesmo, porque geralmente eles carregam deitado assim, né? É, assim parecem umas bobinas. Olha que massa. Vai ficar massa, ó. Eu vou colocando aqui e daí tu vai ajeitando lá, Farda. Ó. Ó, você também deu até uma ideia massa, Zé? O que? É que aqui não tem minério, né? Se tivesse minério, nós fazíamos um transporte de bobinas de aço, uma hora dessa. Ah, tu sabia que eu e o alemão vamos trabalhar com roupa aqui nessa fazenda? É. É, é, mano. Vocês tiram a roupa pra mim, então. Não, nós vamos trabalhar com a fábrica aqui, ó. A fábrica de... Como é que fala, alemão? De roupa, né? De roupa, é. De roupa, é. De algodão? Ah, nós vamos comprar uma... Ah, mano, que raiva, véi. Fui botar a cinta, apertei o bagulho e tirei o... Ah, que... Estragou a carga. Eu fiz isso também. Eu vou ajeitando aqui, o Foto, você vai ajeitando lá, senão eu vou só atrapalhar o homem. Deixa eu ajeitar aqui. Eu queria botar a cinta pra não mexer, porque daí agora ele fica sorto aqui, né? Aham. Olha, mal, você podia fazer um favor pra nós? Hum. É... Ô, Fabinho, fica dentro do caminhão apertando a cinta lá. Vamos ficar mergamota. Não posso, tem coia mergamota. Cara, essa foi de... Ô, pera, é no R pra botar a cinta, né? É. É L, acho que é. L no caminhão é L, Zé, não é R. Não, fora dele, fora dele. Ah, fora a cinta. Mas só cuida que tem que aparecer a cinta pra você botar. Pois é. Caraca, que massa, a cinta é azul, agora uma vez é a laranja. Uhum. Aham. É que eu acho que depende do mod, eu acho, né? Ou não? Ou é do Farmer, será? Depende, depende do mod. Que baguaça, a cinta azul. O meu ficou muito azul o caminhão agora. Cinta azul. Ah, tudo gremista aqui. Tu não é gremista também, Foto? É, você é colorado, então veio com o caminhão vermelho. Não, mas tu não é gremista, de fé? Eu sou, mas dei você. Então é um alemão também, mais três aqui, é gremista? Ah, então? Então é uma hipocrisia você ter pegado o caminhão vermelho, né? Foi o que veio. Enfim, a hipocrisia. Eu compro só cinco, ó. Caralho, mano. Só cinco? Pros gremistas, o Fabinho hoje é o Judas. Tá louco? Que traíra. Trairagem, mano? Oxe, o que o alemão fez aqui? Eu peguei o fardo, ele virou o fardo e jogou longe, mano. Isso é uma piada pra você. Ah, não. Ah, agora eu vou virar. Piu, piu, piu. Pelo notebook não é fácil, cara? Ah, pesada que vai estranhar a gameplay travando. Pesada, lembrando, meu computador fez badal. Não achei o que aconteceu. Eu tô gravando pelo notebook. Eu acho que ele ficou emocionado, cara. Agora perco. Pior que tu percebeu que só foi fácil de voltar e bugou, cara. Oi, oi. Nós gravamos de boa? Ontem nós jogamos de boa, cara. Não sei o que aconteceu. Tava emocionado. Não acredito. Esse Bernie de volta aqui. O Bernie. Ah, não, ele veio do Bernie. Ah, agora tu quer que eu choro, cara? Meu cachorro se chamava Bernie. É só botar o Bernie isso aí. Bernie 2.0. Nem te conta porque que é Bernie, né? Ele fica abaixo, pesado. Fica abaixo. Tá, louco. Deixa eu ajeitar esses daqui. Ah, me socorro. Isso aí acho que é só nós dois sabemos o porquê, né, Zé? É, só nós dois. Graças a Deus. Isso é só nós dois, sabe? Ah, eu não tô conseguindo pelo controle ajeitar isso aqui, homem. Deixa tu pedir uma coisa. O Bernie, quando nós começamos a gravar a primeira vez, tinha pegado ele, né? Ô, filhotinho, tu disse? É. Foi, foi. Foi quatro anos atrás. Isso foi quando eu peguei lá em Toledo aquela vez. Ah, mas quem mora em Toledo é o quê? Toledem. Ah, tá, achei que era. Ah, Toledo, fazia tempo que não ia pra Toledo, porque não ia mais pra Toledo, porque aquela foi a última vez. Caralho. É, e agora eu subi e foi quantos? Semana passada eu fui pra Toledo, né? Foi. Fabinho, vem pra cá, nem vem aqui, né? Ah, mas não deu, né, Pia? O que aconteceu lá não deu tempo pra nada. Mas podia ter vindo sem nada mesmo, Zé? Eu não sei. Aí o cara responde, como é que tu sabe? Lá, ele. Uai? Tu é, pô. Ó, mas é, duas é já que não deu certo a primeira vez, não ia fazer até um encontro de escrito aquela vez e eu não conseguia ir, lembra? Sim, nós queríamos fazer no lago, né, aquela vez, lá. É louco, sai daí e não queríamos fazer no lago. Ô, Fabinho, eu fiquei revelando umas coisinhas. Ó, vai sobrar bastante ainda? Vai, tem uns ali. Tá, quatro, oito, doze. Tá, então, quantos tem aqui, será? Deixa eu contar. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze. É, vai dar. Vai dar pra nós botar mais um cada um em cima aqui, aí vai sobrar ainda, Pesadá. Caraca, que massa, vai dar três cargas bem certinho e vai sobrar. Aham, nunca mais, né? Vai dar um pila bom pra vocês ainda. Ah, nós estamos precisando de pila, cara. Nós gastamos tudo com... Nem lembro do que o Alemão gastamos. Vocês não veram? Esse aqui dá um dinheiro bom. Ó, fica a dica pra vocês aí, Pesadá. A hora que vocês quiserem, porque a grama ali, na verdade, não tem custo nenhum pra vocês plantar só uma vez. Entendeu? A hora que vocês quiserem... Eu não sei se vocês já venderam as máquinas ou não, mas tem as máquinas da... Ah, foi tudo. Pois é, mas tem as máquinas da Goiwell lá. É só você cortar, cara. É só você chegar a cortar e... E... Acho que não consigo tirar, ó. É, aqui, ó. Ô, é essa da Goiwell Pack. Eu acho que o Alemão não tem o... Ah, daí... Ele não tem essa. Essa deve ser não, né, Alemão? Da Goiwell Pack. Não, essa não tem. Que dó, mano. Porque daí, assim, ó. A Goiwell Pack é bom, sabe por quê, né, mano? Daí você não precisa ficar cortando, ilerando, virando, ilerando, juntando, fazer o fardo. Né? Você só... É só você pegar, só cortar a grama. Aí você, se você puder, já corta com aquela maquininha ali que ela deixa ilerada. Aí você pega um carregador, só junta a grama e traz aqui naquele implemento lá da Goiwell. Ele já vai fazendo a... Você só joga ali e ele já vai gerando os fardos e classificando já. Cara, eu achei bem da hora aquele sistema lá. É massa. Foi como vocês usaram, né? É, foi o que nós usamos. Porque daí, tipo, o Nice era... É um negócio diferente, novo na época. É fácil de usar e que se for ver é bem interessante, cara. Porque, né... Mais prático, né? Ixi, muito mais prático. A quantia... Você ajudou nós, né, cara? A quantia que você economiza tempo, né? É... Dinheiro, não vou dizer. Dinheiro, acho que sim. Porque você vai comprar apenas três máquinas. Você não precisa comprar tudo aquilo, né? Você economiza tempo, funcionário. Você consegue fazer mais rápido o serviço. Aham. Né? É massa, cara. E lembrando que esses fardinhos aqui, ó... Que ele vira silagem, né? Ele paga bem mais do que fosse a grama de feno normal, entendeu? Paga, né? A minha carga não ficou tão ureta, mas ficou boa, ó. Olha aí. Não, ficou legal. Outra coisa também, animal, não sei se tu sabe... Mas aqui... É, eu acabei de comentar. Não precisa você fazer o fardo de feno em si pra ele fermentar. Se você só cortar a grama e já juntar, ele também dá de deixar... Fazer assim, esse feno, tipo, uma silagem pra fermentação. Bacana, cara. Não, eu quero ver se eu pego comprar a dela, assim. Ah, eu tive que coisar aqui o... Carais, é. A carga, ela ficou um pouquinho de lado. Carais, é. Um pouquinho de lado. Carais. Tá, pô. O que que tu achou? Da minha carga aí. Tá vendo? Tá vendo? Eu ia um marquinho, meu Deus. O Leomão puxou lá, mas derrubamos tudo aí, velho. Eu peguei o certo. O que que tu pegou errado? Não, vamos fazer assim, Bernardo. Ó, vamos fazer mais um vídeo, ó. Vamos ajeitar essa carga do Fabinho. Aqui, no próximo a gente faz a viagem, ó. O que que vocês acham? Vamos, 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 vamos ajeitar, vamos ajeitar. Se, se pra ti não te atrapalhar as tuas coisas, hein, cara. Ah, meu Deus do céu. Vai fazer assim, ó. Pronto, aí, ó. Daí nós corrija a carga do Fabinho, certo, agora. Meu Deus. Então, eu vou ficar só observando. Ó, se eu for desligar, você não caiu de caminhão que tem o meu fone aqui, eu tô surdo. Desliga lá, então pode desligar. Aí você vai passando a cinta pra nós, hein. Ih, ah, eu fico dentro apertando o botãozinho ali, né, peraí. Paiado, apertando o botão. Ô, Leymão, só larga aí, só larga pra mim, o que que eu pego aqui, né? Fala quando dá pra mim apertar o botão. Larga pra mim, deixa aqui, né. Quando dá pra mim apertar o botão, vocês falam pra eu, né, eu aperto o botão. Não, Leymão, pera, deixa eu ajeitar aqui primeiro aqui, senão eu vou me embanando tudo aqui, ó. Ah, tá, desculpa. Peraí, devagarinho, vai botando um botão do outro tiro. Zé, não aperta aí, né. Ô, cara, é caída. Tá igual o bar da pipoquinha, tá forte, um botão do outro tiro. Bota, bota, vai, passa a cinta, Zé. Ó, ó, um mioni na minha ó, 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 ó. Pena, ó, 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 ó. Eu entendi o que tu entendeu. Ah, cara, tá fazendo falta um teclado aqui no PC pra mim, cara, de fé. Meu nome é... E eu tenho um piercing... Tem que falar ambíguo né Alemão, vai falar outro lugar Eu tenho um piercing na casquinha que estoura Ah não Episódio 106 tá como? No dia 6 do episódio 106 Alemão, tu já ouviu uma coisa dessa cara? Não, faz sentido Ah daqui pra frente vai ser bem certinho tá ligado? 6, 6, 7, 7 Esse mês pelo menos vai ser né Aqui pra frente é só pra trás É E se der mais ré é mais pra trás ainda Vamos puxar assim então ou não? Peraí Larga assim o Devarte que esse Esse último aqui Mas cuida, não vai me jogar tudo de novo Ah ficou mais ou menos Sorte o Devarte Pra quem é tá bom É que eu jogo farm faz pouco tempo Não é É que eu sou minucioso cara, eu gosto de derrubar tudo no mínimo detalhe Não ficou 100% alinhado essa carga dele aqui mas Não, não olha pra minha carga Por favor Eu apertei no L do teclado erado Mas olha cara Costume Apesar pra quem não entendeu a piada que eu tô com o PC estragado Peraí Deixa eu colocar ali os fardos Que essa carga dele tá indo tudo pra lá sozinho Não sei o que tá acontecendo Eu vou apertar ele primeiro Pode apertar? Solta aí Deixa eu ajeitar aqui Eu botei no meio do caminhão Ela já tá quase caindo fora do outro lado já Sozinha É, as minhas também tá Mais ou menos foram tudo pro lado Eu acho que o que tá acontecendo aqui Que elas tão indo sozinha pro lado O que que tá acontecendo com esses fardos dele? Mano ele do céu Eu tô tentando armar o treino Tá dando certo Eu tô ficando brabo Brabo, brabo Eu tô ficando tão brabo Que eu vou quebrar tudo Isso aqui Nenê do céu Eu estou não chorando Pra te ajudar ali mais tarde Choro, né? Alô? Eu gostaria de fazer uma denúncia Zé, passa a cinta aí agora Mais que você não vai dar pra endireitar Tá viva? É que acha a carga do Nenê tá viva? Ah, pra que tá viva Ah, tá outro ali Ah não, Zé Zé, desce do caminhão aí Vem cá Vem cá Ficou vendo aqui pra mim Tá vendo aqui pra mim? Ó Vou cantar uma musiquinha pra você agora Ficou vendo aí, ó Chupiu na prancha Cuidado, colevão, muito pego Tudo, tudo, tudo Agora, agora Agora que eu vou entender, cara Nossa, eu tava na dúvida Por que não tá aparecendo o nome de vocês pra mim? É que você tirou o bagulho lá Pra tirar a print, né? Não, o Rude tá ativado O Rude tá ativado Mas você não tinha configurado não sei o que lá pra tirar as prints Tirar os nomes lá, Zé, antes? Não Não afidou, mas eu já botei de volta Caralho, tu é galinha, Zé? Eu não sei Por que me sumiu o nome de vocês? Vem, Zé? Hã? Tu é galinha? Ah, popó Botou de volta? Oh, popó Como é que eu ia botar um ovo, Zé? Eu não sei Eu botei um ovo Cara, é bem bom, cara Botei dois, Tia Agora ficou mais, né? Ficou bom, né? Aí, ó Agora tá fazendo as quebras de elas, já Caralho, acho que é só o meu que eu caprichei bem Que tá bem certo Mais ou menos no meio do caminhão O meu tá 100% Nem quero olhar o teu, Ames Não vou ter que arrumar também Não, não, tá bom, tá bom Ó, aí os guri de vorvó Ó A pavada frente, minha gente, o bicho louco, vem aí Ó, na moral Agora quando eu falo bicho louco A primeira coisa que me veio na mente, Zé Tá ligado àquele monstrinho lá do Looney Tunes? Tá ligado Ah, tá Eu nem sei como é Vem, 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 vem Incorporou, incorporou o diacho da Tanzânia lá com os caras Vem, 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 vem É muito palhaço Ô, e amanhã, amanhã nós vamos fazer umas viagens com a Pichadex aí, né? Pera, vamos fazer uns aceleraldas aí, então, né? Vamos levar, não pode se vai conhecer a fazenda nova amanhã, né, irmão? Vamo, vou mostrar pra ele lá Então vamo, então, pera nada Caralho, o que você remostou pra mim? Ah, ô Fabinho, tu falou que não lembrou onde é que foi todo o nosso dinheiro Das vendas das máquinas? Foi no paisagismo lá que eu fiz lá, Fabinho Lembra? Oxi Que bucho os caras fizeram aqui, ó Caralho, que isso, ó Oxi Os caras, os caras pegaram duas Ó lá Pegaram dois cardãs, botaram duas cruzetas ali no cardã ali, ó E daí botaram um eixo e emendaram Nunca vi essa bagagem aqui, mano Beleza Tá, mas até agora eu tenho pergunta Tá suspenso? Onde esse cardã? O que que ele tá suspenso, velho? Oxi, cara Tem nada segurando? Só sei que nada sei, cara Caralho, concordo contigo, mano E quando sei... Amanhã vamo descobrir o que que é E quando sei, nem eu sei que eu sei Onde vocês estão indo? Fazer tricô aqui na casa? Ah, vamo matar a saudade Cheguei, cheguei, cheguei Não, não é mal não, não é mal não Não, senão eu não vou aguentar dois Só um, vem cá Zé da manga Vai ter cabeça dentro aqui, ó Caralho Ó, lembrei daquele... Eu vou só espiar na janela Lembrei daquele filme lá do todo mundo Meu Deus, bugou meu sono, tem que finalizar que bugou, pesada Peraí Pesada, até o próximo vídeo Valeu